Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipaterapia Hoje vou mostrar pra vocês o Paulistinha no alto Fiz a rabiolinha dele aqui, tá com 10 metrinhos de rabiola, cabelinho de anjo, top, a folhinha que eu ensinei A gente vai tentar botar no alto e mostrar, porque é o seguinte, tem umas pipas no alto aqui E umas raias, e tô ligado que na hora que os cara vê esticado, os cara vai vir fumando no meio dela Mas mesmo assim a gente vai botar no alto, vai tentar aí já botar e vamos palaça Vamos palaça, que é melhor do que mostrar e palaça Mas eu vou mostrar ela no alto, subindo direitinho, pra vocês verem como fica ela, certo? Essa daqui, ó, mesmo esqueminha das pipas antigas, ela é bambu em cima Então você tem que dar uma envergadinha aqui do lado aqui, ó, pra ela dar uma envergada boa, tá vendo? Não precisa ficar envergadona pra trás, mas duas envergadinhas de cada lado, ela fica top O cabreço dela aqui, ó, botou três dedos do lado pra pegar a força Beleza? Então vamos pra cima, vamos pro alto Acompanha aí Olha aí, rapaziada, ela é no alto aí já, ó Já tá mandando linha Tem um espacinho lá no gogózinho de um palmo, ó, como eu falei pra vocês já, ó Tá indo embora aí, ó 10 metros de rabiola Olha lá, ó, parece pipão, ó Olha lá, dá uma tremidinha, ó Viu só, que bonitinha Não é mais linha, Lucas E para a mão, ó, só dá uma sambadinha de leve, ó A gente vai dar umas desbicadas com ela aí pra gente ver, ó O lado Beleza, o outro Olha lá, volta rápido, ó Cilinha, ó, pipinha top demais, véi Aí, ó, só uma galinha e pra lá, só que beleza de pipa, ó Olha que imagem bonita, ó Certo? Escola de pipeiros, trazendo pra vocês aí Então, essa pipinha maravilhosa que é o Paulistinha De 50 centímetros, um pequeno gigante Pra enfeitar os ares aí da sua cidade De São Paulo pro mundo Só fazer agora, testar Fica boa pra caramba Pipinha top Direita, direita Puxão nele Vai, vai, vai Ai Ai Ai, que doeu essa Tomou um passadão de Paulistinha Cê é louco Olha lá a raia caindo lá, ó Tomou um passadão de Paulistinha Ó, vamos encerrar esse vídeo então aí com o Paulistinha, ó Esse relo lindo nessa raia aí, ó Pra vocês verem que pipa das antigas ainda tem moral na quebrada Certo? Vamos dar um retão nele aí pra terminar de bonito aí Lindo, Paulistinha Então é isso aí, pessoal Tamo junto Deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros Até o próximo É pipa terapia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.